Tô adorando esse link agora porque eu já vou aprender pra quando a Rafaelle começar a esparramar os brinquedos dela no chão, eu já ensinar ela a guardar. Eu tô aqui na casa da Maria Lúcia, que é personal organizer. Tudo bem, Maria Lúcia? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. E você vai ensinar pra gente como organizar os brinquedos da criançada, porque época de pandemia a criançada tá em casa. Aí tem que brincar em casa. Muitas vezes o parquinho tá fechado, o playground tá fechado, então vai brincar em casa. Mas aí acabou de brincar, brinquedo pra tudo enquanto é canto. Não é isso? É isso mesmo, pessoal. Desse modelo. E lógico, agora isso muito mais sério, porque a criança realmente, o ambiente que sobrou foi a sua casa, a parte interna da sua casa. Então a maioria das casas hoje estão assim. Virou uma brinquedoteca anexa, né? Vou passar aqui na frente do cinegrafismo, vamos organizar aqui. Eu já quero começar por aqui, Maria Lúcia. Eu tô vendo um móvel aqui, cheio de gavetinhas maravilhosas, cheio de brinquedos. Me fala disso aqui. Isso daqui é uma alternativa pra guardar os brinquedos miúdos, aqueles pequenininhos que toda criança ama, né? Então, essa aqui é uma alternativa. Mas se o pai e a mãe não tiver condições de comprar um móvel como este, pode comprar vidros transparentes de plástico com tampas rosqueáveis e a criança vai brincar com eles do mesmo jeito. E vai ficar tão prático quanto um gaveteiro. E ainda já serve também pra colocar a plantinha em cima, já ajuda, põe plantinha, tem gavetinha mais funda. Super prático, né? Exatamente. Super prático e tem uma vantagem, né? Quando for lavar os brinquedos, já lava as gavetas também. Já lava tudo junto. E isso a gente encontra em lojas de departamento, né? Essas lojas que vêm de utilidades domésticas, a gente encontra isso facinho. Exatamente. Loja de departamentos, de utilidades. Aqui eu quero ressaltar uma coisa muito legal que essa família fez pra sua filha, que é interagir brinquedos com plantas. Porque assim a criança não perde tanto contato com a natureza que era tão comum na vida dela antes da pandemia. Tô vendo aqui no canto, tem um amigo que é marceneiro, tem uma marcenaria perto de casa. Olha esse móvel aqui, Loares, olha que prático. Esse móvel, eu quero até ficar mais perto pra mostrar pra vocês qual que é a grande vantagem deste móvel. É porque tá na altura da criança. Então, às vezes, você manda fazer um móvel muito sofisticado, mas não está à altura da criança. Então, a criança vai só olhar, não vai brincar. Então, sempre priorizar a altura da criança, mais acessível, menos gavetas. Porque as gavetas, elas são assim, são interessantes, mas o que tá na gaveta, a criança não brinca. Fica na gaveta, né? Fica guardado. Isso. Ainda tem o perigo de uma criança muito pequena fechar os dedinhos e causar um acidente. Então, ele mais aberto assim, é muito mais prático, vamos dizer assim, né? Muito mais prático, funcional e anti-acidente também. Com certeza. Agora, eu tô vendo esses dois cestos aqui do seu lado. Olha eu esbarrando na mesa da criança. Esses dois cestos aqui. Isso. Esses cestos, nós indicamos muito. Por quê? Quando a família não tem como comprar os mares, como aqui, pode comprar estes cestos, que também vendem nas lojas de utilidades, e colocar os brinquedos por setor. Por exemplo, quando é uma menina, bonecos menores, bolas, brinquedos variados. Então, você pode trabalhar por cor, pode trabalhar por tamanho, com os baldes. E uma grande vantagem destes baldes é a higienização. São super fáceis de lavar. E aqui eu já quero aproveitar e dar a dica de como higienizar os brinquedos das crianças. Era o que eu ia te perguntar agora, porque é pandemia, né? Aí, às vezes, tem um amiguinho ali despercebido, brinca. Como que faz pra higienizar brinquedo de criança? São, basicamente, dois produtos que eu indico. É o detergente de coco, né? Pra lavar tudo. Aquele de... A gente pega ele na pia, líquido. Isso. O de coco é o melhor, é o mais... Que tem uma eficiência antibactericida. E também, porque ele não causa nenhum tipo de alergia nas crianças. Olha! E você fazer um enxágue, depois com uma água com vinagre de álcool. E isso, então, finaliza a higienização. Água fria mesmo, na torneira ali. Na torneira mesmo, isso. Joga ali, duas, quantas colherzinhas de álcool, mais ou menos? Por exemplo, em cinco litros de água, você pode colocar um copo americano de vinagre de álcool e jogar nos brinquedos e deixar secar ao vento. Não precisa ser ao sol, mas ao vento. Isso, então, vai garantir a higienização desses brinquedos, sem estragar os brinquedos. Olha, Loare, super dica aí pras mamães, pras titias, vovós, quem tá com a criançada em casa. Super dicas pra poder guardar nada de brinquedos espalhados. Brinquedos espalhados no chão causa acidente, né? Muito acidente. Como eu dou cursos, eu tenho vários relatos, mas não vou falar aqui agora. Não, vai ficar a tarde inteira contando. Vai ficar a tarde toda, mas é muito perigoso. Então, o que é a vantagem de você deixar as coisas organizadas pra criança? Porque isso gera na criança um desejo, uma vontade de voltar pro local, porque tá tudo ao alcance dele. E sim, brinquedos no chão causam acidentes sim, quebra dedinho, pode quebrar bracinho. Então, aos pais, né? Ou a pessoa que cuida da criança, ensinar cotidianamente. Não só falar faz, guarda, mas guarde algumas vezes você. Dá o exemplo que a criança rapidinho vai te obedecer. E não só uma obediência, porque ela vai tomar consciência da importância de guardar os brinquedos. Olha, Loares, ó, já peguei todas essas dicas. Dona Rafaelle vai aprender a guardar os brinquedinhos dela, tudo bonitinho, viu? Não, 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 não.